Essas fotos são da propriedade do ex-prefeito e empresário de Vitorino, Valdir Picolotto. Ele explicou que fez investimentos pesados na hora de plantar a área, mas o excesso de chuva rompeu murunduns e levou terra com sementes e insumos como adubo. Tudo vai ter que ser replantado. No interior foram registrados estragos nas estradas, como pontes e bueiros. Lavouras que já estavam mais adiantadas, com plantinhas já em desenvolvimento, também sofreram com excesso de chuva. Nutrientes que estavam no solo foram levados embora. De acordo com o técnico Doderal, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura, Ivano Carniel, a chuva foi a mais intensa desde 1974, período que é feita a medição oficial. Se a gente somar a chuva do dia 10, que foi mais 90 milímetros, totalizando 212 milímetros em 48 horas, ao longo de todo esse histórico meteorológico não aconteceu nenhuma vez. Então, realmente, um volume de chuva considerável. Nós temos que somar a isso as chuvas desde o início de outubro, que já totalizam 313 milímetros no mês, e mais 215 milímetros de setembro. Então, 500 milímetros em aproximadamente 40 dias é muito volume de chuva, onde a média para esse período é em torno de 180 milímetros. Ainda na última sexta-feira, dia 14 de outubro, o governo do estado do Paraná publicou decretos sobre a situação de emergência, incluindo as regiões oeste e sudoeste do Paraná, onde as enchentes foram mais intensas. Esta semana, a Secretaria de Estado da Agricultura, através do IDR e do Deral, está fazendo levantamentos para saber o real prejuízo das enchentes. Os municípios têm 10 dias para aderirem ao estado de emergência. Nas primeiras observações, há indicativos de perdas em lavouras de trigo. A micro-região de Pato Branco cultivou nesta safra 78 mil hectares. Até o início da semana, o início dessas chuvas, havia sido colhida apenas 13% da área. A maior parte da área já está pronta para ser colhida, então isso está se perdendo com bom volume no campo, tanto em produtividade como em qualidade. Mas precisamos de um prazo para poder fazer uma avaliação mais precisa. E até também que o produtor consiga ter uma condição de retomar a colheita para poder ter uma real avaliação. Mas as perdas realmente na cultura do trigo são consideráveis. A gente esperava produzir no início da safra em torno de 5% a 6% do trigo do Paraná, mas que provavelmente vai ter uma quebra acentuada. Na micro-região de Pato Branco, a previsão para esta safra é o plantio de 340 mil hectares de soja. Boa parte das lavouras que já haviam sido cultivadas vai ter que ser replantada. Na micro-região, nós tínhamos apurado um plantio de em torno de 33% da área. Muitas dessas áreas vão exigir o replantio, porque nós tivemos problemas de erosão acentuado, talvez casos de erosão assim nunca visto antes aqui na região. O volume de chuvas realmente foi muito grande. Muitos municípios já tinham efetivado em torno de 60% a 70% do plantio na cultura da soja. Então também, eu volto a dizer, são prejuízos consideráveis que o produtor vai ter que fazer o replante. As lavouras de milho, que nesta safra representam em torno de 8% da área de soja, também sofrem com o clima. Eu já vinha com algumas certas dificuldades em função da baixa luminosidade, com todo esse período de chuvas, não estava com desenvolvimento acontento. Então some-se a isso também algumas perdas nesse sentido. Mas os prejuízos não são apenas com a primeira safra. O atraso no cultivo agora compromete as safrinhas de milho, soja e feijão. No começo de outubro, em torno de 50% a 60% da área de soja já estaria plantado aqui na micro-região. Nós temos apenas 33% da área plantada. Então isso tem atrasado esse início de plantio e consequentemente também vai comprometer a segunda safra.